Quero lembrar que a festa de Barretos, além dessa grade de shows maravilhosas, ela tem como sua base um rodeio. E eu quero mandar o nosso beijo, nosso abraço a todos os peões, tropeiros, locutores, essa turma que a gente é fã, salva vidas. E vou mandar um modão pra essas peonadas. Com destino amoreaz ao eu, eu errei, deixei-me nas gerais.